Vamos lá. São sempre muito difíceis. Acabou aqui. Por que eu fico triste? Eu não gosto de jogar aquele torneio. Eu não sei explicar por que. Claro, o fato de que eu geralmente não me saio muito bem ali tem uma certa relação. Digamos, 98%. Mas não mais do que 98%. Ok, H3. Está vendo? Eu sempre termino entrando em umas posições que eu não... É, porque a sensação que eu tenho é a seguinte. O Nakamura vai acabar ganhando eventualmente o torneio. É sempre a mesma coisa, eu não sei. Mas claro que não é culpa do Nakamura, coitado. O cara está só ganhando o torneio. Era só que faltava a gente começar a reclamar que tem uma pessoa ganhando demais. Aí é o cúmulo realmente. Mas de uma certa forma, eu acho que acaba... Eu não sei. Acaba... Me desanimando um pouco de jogar. Saber que eu quase não tenho chance de ganhar o torneio. Vamos jogar a torre 1. Não, não. Isso é um elogio ao Nakamura, né? Não tem nenhum outro jogador no mundo que eu tenho tanta confiança que vai ganhar um torneio desse jeito como o Nakamura ganhar um torneio de blitz. É incrível, assim. Eu não sei... Não, literalmente ninguém, assim. Eu pensaria isso. Talvez o Carlsen. Não, com certeza o Carlsen também entraria nessa lista. Mas só os dois. O resto eu acho que está tudo lutando e sofrendo ali no Title Tuesday. Eu estou bem lentamente preparando o G4 aqui, mas eu nem sei se ele vai chegar a acontecer um dia. Eu não estou muito preocupado com esse pianto caindo. Eu estou mais preocupado em acelerar o meu... Esse pode ser, mas eu estou mais preocupado em acelerar aqui o meu... É, o meu torre G1 e essas coisas. Ah, torre G1 e cavalo F4, né? Mas aí toma, cai aqui. Peraí, torre G5, a linha continua, hein? Torre G5. Ai, cai esse. Que triste. Tá, vamos ganhar um tempo aqui no cavalo, então, primeiro. Agora o Bispo é 2. Durante esse cavalo, está muito mal, né? Ah, eu não vi esse lance. Tudo bem. Também é um. Torre G1. E esse plano de G4, ele é mais um sonho do que uma realidade, para ser sincero. Porque mesmo que ele chegar em algum momento, ainda não é grande coisa. Eu preciso estar muito bem aqui na coluna para o G4 ter alguma força. Eu tenho que jogar torre G4. Eu tenho que jogar torre G2, torre G1 e aí G4. Mas isso são vários lances. E essa sequência foi esquisita, hein? O meu adversário patinou um pouco aqui nos últimos lances. Mas acho que ele ainda está muito bem. Torre G8 e G5, ele está jogando bem lentamente. Talvez vai dar certo, porque ele está tão bem aqui que talvez, mesmo esses lances calmos aqui que ele está fazendo, funcionem. E isso aqui é o pior de tudo. Ok, eu não tenho escolha. Vamos ver o G4. Se eu já estou vacinado... Eu tomei só a primeira dose da Pfizer. E vocês, gente? Tomaram vacina aí? Não. Cavalo. Pua. Peraí, o que está rolando aqui? Peraí, ele viu isso antes, né? Certo. Eu tenho a sensação que eu tenho alguma coisa aqui. Talvez eu não tenha nada, né? Dá uma B2, sei lá. Dá uma G3. Nossa, eu não tenho nada para fazer aqui. Triste. Vamos tentar esse. Vacinadíssima. Johnson, dose única. Aí sim. Caramba. Cavalo Pula. Eu vou perder essa partida, eu acho, mas... Eu tenho a impressão que eu tinha alguma coisa, alguma hora para fazer. Muito preciso, né? O meu relato. Ok, agora... Gente, 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 gente. Olha esse mate. Aqui. E depois, cavalo F7 é mate, porque ele está cravado. Ah! Eu só gostei. Ele mandou great no chat. Tipo, legal. Olha só, que espírito suportivo. E aí, gente, gente. E aí, gente.